Qual é o cachorro, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. Ó, antes de tudo eu vou pedir pra você, ó, vai lá no 888bet, o link tá na descrição e no primeiro comentário, o nosso parceiro aqui. Mas você tem que manjar de futebol, se você for um pé de rato, passa longe, hein? Ó, você que manja de futebol, gosta de assistir jogos assim como a gente, vai no 888bet que tem o bônus de 100% no primeiro depósito. Mas o que é bônus de 100%? Você fez o seu cadastro completo, fez o seu primeiro depósito até 200 reais, você tem um bônus de 100%, ou seja, dobra o que você colocou. Colocou 200 conto? Mais 200 pra você dar seu chute a partir de 25 até 200, tá bom? Bem simples, link na descrição. Tem 25 lá já tem 50 na conta. Link na descrição e no primeiro comentário. E tem aqui nos vídeos assim da gente, tem várias dicas de como apostar, de como dar seu chute, tá bom? Então é bem sensorial, a plataforma te ensina muito facinho, você vai entender. E não tem só futebol, né, Eduardo? Não, tem todos os esportes. Se você gostar de outros esportes, vai lá, dá o seu chute, se você tiver com sorte, faz uma graninha. Tem as acumuladas, tem tudo, link na descrição no primeiro comentário, você não vai se reaprender, tamo junto, valeu. Vamos falar do Parmeira, meu parceiro. Só Palmeiras? Ó, você sabe muito bem os times que a gente torce, torce pro Santos, torce pro Corinthians. Sim. Ponto. Aí você que é palmeirense vai ficar, ah, mas você não torce pro meu clube, é normal você criticar. E eu já vou dar a dica, vai no canal da Luana Maluf, 1x0 Feminino, ela é palmeirense e ela fez um vídeo falando do Palmeiras, especificamente, tá? Aí você vai ver uma pessoa clubista, né, uma pessoa que torce pro Palmeiras, criticando, vai ter uma opinião assim como a gente. Então, vamos falar do Palmeiras. Sentiu, a Luana Maluf sentiu, hein? Ela sentiu, ela ficou muito triste. Mas é um canal muito legal, eu tô indicando aqui, já fez coisa com a gente, já fez a história da Marta com a gente aqui, ela narrou a história. A gente tá pra participar do canal dela, faz maior tempo, não acontece, mas é um canal muito legal, ela opina muito bem, então assiste lá, que eu garanto que você vai curtir, tá? Então, vamos falar o seguinte, Palmeiras, grande demais, atrapalha? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo aqui? Porque o Palmeiras, ano passado, foi campeão brasileiro, não teve, vai, foi, tava disputando mais a Libertadores, queria a Copa do Brasil, ganhou dinheiro. O foco era Libertadores e mata-mata, mas daí caiu no colo um brasileiro, tá ótimo, né? Quem não quer que cai, pô, vão reclamar que ganha um brasileiro, não. Mas, todo mundo fala, por que que o Felipão só tá indo bem em pontos corretos se era o contrário? É, o Felipão, ele cresceu na carreira. Desde o Criciúma, né? É, desde o Criciúma como um técnico copeiro, um técnico de mata-mata. Foi assim, no Criciúma, no Grêmio, no próprio Palmeiras. Na seleção brasileira. Seleção brasileira, Portugal, chegou até a final da Eurocopa, apesar de perder, ele chegou. E mata-mata. Então, tirando o Chelsea, ele foi bem em todos os lugares que passou, né? E tirando o passeio, mas isso aí não entra no mérito. Do futebol, por que que o Palmeiras, com dinheiro, não tá transformando isso em tanto? Porque era pra tá nadando de braçada, né? Tá ganhando o título, tá. Mas eu acho que, com a diferença de grana, era pra tá fazendo muito mais. Lembra no vídeo que a gente falou dos times grandes e não são tão grandes, mas aquela coisa, aquele absurdo, idiota que o Capelo fez? Então, um dos motivos pra mim é esse. Você vê que times grandes, independente se ele tá com grana agora ou não, a camisa, cara, ela pesa sim. O time consegue, não sei da onde, tirar alguma força e fazer alguma coisa importante. Visto o São Paulo, cara. Porque o São Paulo tava aí, todo mundo falava que, né? O São Paulo é o saco de pancada, ainda é, o saco de pancada dos clássicos. Ele ganha raramente, mas ele conseguiu. Tanto que, classificou sem ganhar nenhum clássico. É, classificou sem ganhar os clássicos, empatou duas vezes, mas, vale falar aqui, o São Paulo jogou bem, não jogou mal, apesar de ser 2x0x0 contra o Palmeiras, não foi um jogo que o Palmeiras dominou e acabou com o São Paulo, o São Paulo conseguiu o segundo empate. Mas o São Paulo é um exemplo desse, Eduardo, que dinheiro não faz diferença, porque o São Paulo contratou, gastou uma grana de contratação externa também. Exato. E melhorou quando? Quando a molecada. Quando deu a limpada nos tiristas e colocou a molecada. Sim, o Antony começou a jogar muito. Antony jogou demais, o Igor Gomes, jogando muito bem, o Lisieiro. Sim, o molecada da base. O que tá salvando aí o São Paulo nesse momento, pode ser que não salve daqui a um tempo, mas no momento os moleques salvaram o São Paulo. Não, chamaram a responsabilidade, isso é muito bom. Mas assim, vamos falar do Palmeiras, né? Aí a gente pega, assim, o Palmeiras, quando começou a ter o investimento da Crefiz, aquela coisa toda. É lógico que o Palmeiras trouxe resultados, ganhou dois campeonatos brasileiros, ganhou uma Copa do Brasil, ótimo, é muito legal, tipo, qualquer clube fala, pô, a gente tem título importante, e tem mesmo, o Palmeiras é o maior campeão nacional por isso, né? Mas, mas, como a gente fala aqui, pelo investimento, pelas contratações... Tá devendo futebol. Futebol. Futebol, exatamente. Porque não é, você perder, ser desclassificado não é demérito. Mas perder do jeito que joga o Palmeiras, só tá jogando, tipo, o cara bate lateral na área, joga, faz chuveirinho, não tem jogada. E pros caras que tem no Palmeiras, e outra coisa, tem jogador se escondendo. Porque todo mundo pede quando tem a convocação da seleção, cadê o Dudu? O cara tá levando David Nélez, não leva o Dudu? O David Nélez, Eduardo Sol, jogou contra o Real Madrid lá no Bernabéu? Deitou. Deitou e rolou na Champions League. Pois é. Aí o Dudu, quando chega no Campeonato Paulista pra bater pênalti, onde tá o Dudu? Pois é. Se escondeu. Ó, entendo, o Dudu foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro ano passado. O Bruno Henrique foi o melhor jogador do Brasil ano passado. E esse ano, os dois estão mal. Os dois estão mal. Mas assim, é normal um jogador ter altos e baixos. Eu entendo que nem todo jogo o cara vai bem. Mas essa parada do pênalti do Dudu acabou pesando, cara. Mas o Dudu também tá, eu acho que não tá nem com a cabeça mais do Palmeiras. Aquela vez que queria ir pra China, não sei. Cara, ele tem o maior salário do elenco. É, acho que do lado do Ricardo Goulart, que também vem com um baita no salário. Outro cara que foi criticado, eu já acho que não merece tanta crítica. É, porque o Ricardo Goulart, pelo menos, foi lá e botou a cara. Acabou de chegar. Perdeu o pênalti, beleza, bateu. Só bate quem erra, meu irmão. Só. Então, o Goulart é ótimo, o Dudu é ótimo. O elenco do Palmeiras é ótimo, mas parece que falta qualidade no jogo. O jogo não é bem desenvolvido. O Palmeiras tem aquela coisa, né, de ser um time que defende melhor do que ataca. É um estilo de jogo. Eu não gosto, particularmente, eu não curto esse tipo de jogo. Eu gosto de quem joga pra frente. Foi desclassificado como a melhor defesa do campeonato. É, eu gosto de time que joga pra frente. Sempre gostei, é um tipo de jogo que eu gosto. O Corinthians, por exemplo, é um time que joga recuado. É um time que joga esperando o adversário. É um estilo de jogo que eu não aprecio, mas tem quem goste. E os técnicos, tipo, tanto o Felipão quanto o Caribe, eles gostam desse estilo de jogo, mas segurando e jogando no contra-ataque, tentando jogar em velocidade. Eu acho que já tá defasado, Eduardo. Eu não sei, mas assim, o Felipão voltou muito bem pro Brasil. Conseguiu ganhar um brasileiro com o Palmeiras jogando boa parte do brasileiro com um time reserva alternativa. Mas você sabe que o campeonato brasileiro ano passado, todo mundo não queria ganhar, hein? E o Palmeiras com o time bom que tinha, até revezando o pés, o Palmeiras foi e passou campeão, cara. O Palmeiras mereceu ser campeão. E o Palmeiras quando pegou os times maiores aí no brasileiro também, peidou. Ah, não perdeu, cara. Não perdeu só quando tinha o Cruzeiro que jogou com reserva. Mas o Palmeiras foi mal contra o time brasileiro. Bom, eu não coloco tudo isso na balança, porque pra mim o Palmeiras mereceu ser campeão de braçada, assim, como o Brasileiro ano passado, né? Jogou com o time alternativo boa parte do campeonato, era um time pra Libertadores e um time pro Brasileiro. Exatamente, pela qualidade das peças que tinha, foi muito bem. Eu acho que não tinha o mérito do Felipão. Mereceu ser campeão, não tinha o mérito do Felipão de armar esse time que o Roger não conseguia armar, o Felipão conseguiu arrumar. Mas parece que na troca de temporada o time meio que desandou, assim. Parece que os caras, tipo, o Bruno Henrique passou a ganhar um salário astronômico no Palmeiras e o futebol dele ficou estagnado, parece. No meu ver, tá? No meu ponto de vista. Esse ano ele não meteu igual nem nenhuma vez. É, ele tá jogando mal, não tá jogando nem bem, cara. Então, tipo, ele não tá conseguindo desenvolver o jogo dele. E tudo isso, a gente vê que o Palmeiras, como ele é o time mais visado, é normal que o Palmeiras tenha que propor jogo. E não é o forte do Palmeiras. O Palmeiras é um time que mais tende a esperar mais um jogo dos outros. É, e o Corinthians, o Corinthians, a hora que precisa propor jogo, não anda. Tanto que, em clássico, o Corinthians vai muito bem e quando pega um time menor e que tem que ir pra cima, vai mal. Perdeu pro Ceará em casa. Sim. E com o Santos jogou muito bem, fez um clássico sensacional. Contra o Palmeiras fez um baita de um clássico. É que esse Ceará eu não conto porque foi 3x1 primeiro e já tá bem mais relaxado. Mas, tipo, você vê contra a Ferroviária, por exemplo, foi uma bosta. Aí, tem aquela parada assim, o Palmeiras foi desclassificado, o São Paulo passou no campo, o VAR agiu certo, os gols foram bem anulados, sim, tá? Mas, tem uma parada assim que eu acho muito, aí já vai pra parada nojenta, cara. O Felipão ir e falar, ah, eu queria tirar o time de campo. É um absurdo o VAR fazer isso. Cara, se foi acertada a decisão, por que que é um absurdo? Ah, demorou. Mas é pra isso que funciona. É chato, é outra discussão pra depois também. É, mas, põe na cabeça assim, você que é torcedor, esse é um negócio que tá começando agora aqui no Brasil. Vai ter erro, vai demorar, times acabaram sendo prejudicados em momentos, em alguns momentos, mas isso não aconteceu com o Palmeiras. Nem contra o Novo Horizontino, que teve aquele chororô gigantesco, uma coisa feia, sendo que o Palmeiras no jogo seguinte meteu 5x0. Não precisava. Não precisava daquilo, entendeu? Foi um a um o jogo, cara. Com o Novo Horizontino. Pô, não é tipo uma final de campeonato contra o Boca Juniors, entendeu? Foi o Novo Horizontino. Ah, e o Paulistinha, aquela coisa toda. Se é Paulistinha, numa boa... Por que que o botão faz igual o Atlético Paranaense? Bota os moleques pra jogar o Paulistinha. Se é tão bosta o campeonato, por que não pode subir 23 pra jogar? E por que que fica puto? Com tudo. Tudo fica puto. Tudo tá prejudicando. Não vale pra nada, mas tá puto. É, a federação quer prejudicar meu clube e não sei o quê. Então, cara, se é realmente assim, se o clube realmente pensa isso, bota o time alternativo. Não ligue pro campeonato. Jogou na Libertadores, deu uma poupada nos caras, não foi? Sim. Pra jogar o Paulistinha com o titulado. Pois é. Ou seja, não faz sentido. Bom, mas aí tudo bem. Acho feio, acho postura, tanto do Felipão quanto de alguns jogadores, principalmente do Felipão, até da direção do Palmeiras ficar, ai Paulistinha, Paulistinha. Começou com essa parada no Paulistão do ano passado, todo mundo sabe por causa do Corinthians lá. Pedir o VAR ano passado, se tivesse o VAR ano passado, tinha anulado o pênalti, porque não foi pênalti mesmo. Não foi pênalti. Ou seja, pedir o VAR ano passado, não tava com a razão. Até entendo a reivindicação do Palmeiras ano passado, porque teve sim interferência externa. Teve. Teve, tá? Ele tá aqui o Corinthians lá. Mas o pênalti não foi. Não foi pênalti. Se tivesse o VAR, não tinha dado pênalti. Exato. Teve toda a discussão de que... Não ia precisar da interferência externa, certo? Teve toda a discussão de que não deveria ter interferência externa, que eu concordo, né, que o juiz tinha realmente dado o negócio lá, beleza. Mas, o fato de ter a interferência externa sem ter uma lei ou alguma coisa do jogo que obrigue a isso, foi realmente muito feio. Mas, acabou acertando no final. Da maneira errada? Sim. Mas, beleza. Eu entendo a reivindicação do Palmeiras no ano passado. Reclamaram que ano passado não tinha VAR. Sim. E reclamaram esse ano que tem o VAR. Exato. Então, é uma coisa recorrente de reclamar de uma coisa tão sem importância assim, que é um campeonato paulistinho, entendeu? Que não ligam pra nada, né? Exato. Tá manchado esse campeonato. Tá manchado. Outra vez. Você não acha que o Palmeiras tá caindo na pilha do São Paulo da Soberba, do Soberano naquela vez? Olha, tomara que não, mas parece que sim. Porque foi a maior zica esse negócio do Soberano de São Paulo aí. O São Paulo, se você é um pouco mais velho, na década passada, quando ele ganhava um título, sempre tinha aquela coisinha, ah, o Soberano ganhou mais um, estamos em obras. Aí aparecia sempre aquela montagenzinha de um novo negócio e tal. Só que esse discurso, na hora que tá ganhando, valia, beleza, tava ganhando mesmo. Aí depois começou, aí perdeu os clássicos. Ah, mas isso é normal, o Soberano está se preparando para os campeonatos importantes. E começou uma soberba mesmo da torcida do São Paulo, do Juvenal Juvencio principalmente, de tratar os outros como pequenos e o São Paulo era o único que importava, entendeu? Era o único grande, era o único que ganhava tudo, sempre que quisesse. Parece que o São Paulo tá muito à frente dos três do São Paulo mesmo. Só que daí igualou e eles ficaram pra trás. Ficou pra trás. E essa é a beleza do futebol, o futebol é cíclico. Uma hora seu time tá aqui, na hora ele é a quarta força, literalmente, cara. Aconteceu com o meu, aconteceu com o dele, aconteceu com o Palmeiras, acontece com o São Paulo. É normal, cara, o futebol é cíclico. Tem aquela parada do Santos, anos 60, ganhava tudo, depois anos 70 passou o seu Palmeiras e assim sucessivamente, cara. São Paulo, anos 2000, aliás, anos 90, o São Paulo e o Palmeiras, o Corinthians também, o Santos ficou lá pra trás. Depois anos 2000, o Santos conseguiu de novo, o São Paulo de novo, aí o Palmeiras ficou pra trás, entendeu? O Corinthians manteve. Então, o bonito do futebol é isso, entendeu? Não sendo como o Botafogo foi, que parou no tempo praticamente, eu acho da hora que isso aconteça. Aí só pra não falar que a gente tá só criticando o Palmeiras, a gente vai colocar aqui resultados de mata-mata que o Palmeiras não conseguiu se impor em casa. Foi eliminado em casa. Aí a gente já falou da final do Paulistão aí contra o Corinthians, tem a discussão toda, mas foi em casa. O Palmeiras não conseguiu se impor em casa. Tem essa do Campeonato Paulista agora, que o São Paulo eliminou o Palmeiras em casa, né? Não foi nos pênaltis, foi, mas foi eliminado em casa. O Palmeiras não conseguiu se impor nesse mata-mata, contra o time grande. E isso acontece já há um bom tempo. Começou na Copa do Brasil 2016 contra o Grêmio, que o Palmeiras foi eliminado em casa nas quartas de final. Na Libertadores 2016, por exemplo, o Palmeiras nem passou da primeira fase, então não conta. Em 2017, na Libertadores também, o Palmeiras foi eliminado nas oitavas de final pelo Barcelona de Guaia, que após vencer fora, venceu lá por 1x0, perdeu aqui por 1x0 e acabou eliminado nos pênaltis. Lembra que o Palmeiras tá pegando a pressão, que lembra quando o Corinthians ia pra Libertadores? Que eu ganhava ou era guerra? Já entrava com tudo pra dar errado. O Corinthians meio que aprendeu isso aí, eu acho. Foi batendo a cabeça. Depois que passou a primeira, daí meio que sossegou. Parece que agora pegou a pilha e o Palmeiras, cara. E o Corinthians meio que vive pilhado nessa para a Libertadores também, porque chega, vai na oitava de final, pimba, sai. Não, ele perde, mas a torcida meio que aprendeu a mão, tem que ganhar, tem que ganhar. Claro que todo mundo quer que ganhe. Libertadores no Palmeiras meio que é obsessão mesmo, mas já ganhou. Mas não pela Libertadores, porque o Palmeiras quer ganhar o que vem depois da Libertadores. Então eu acho que a obsessão vem disso. É, tem essa parada toda da discussão do Mundial do Palmeiras, que nem vão entrar no mérito aqui, mas parece, parece que o Palmeiras quer ganhar esse Mundial. Pra mostrar, olha. Pra mostrar. Então você não vale aquele, tem isso aqui, entendeu? Se o Palmeiras tivesse vencido aquele Mundial contra o Manchester United... Ninguém falava dos 51, Dani. Se tivesse vencido aquele Mundial que o Palmeiras inclusive jogou melhor que o Manchester United... Mas cagou o Marcos... Acabava essa parada toda. Não existiria essa piada. Mas como ela existe, então tem essa pressão do Palmeiras ganhar o Campeonato Mundial do Intercluso. É isso, como tinha o Corinthians não tinha casa, o Corinthians não tinha virgem da América, tinha tudo isso, cara. E um detalhe, não era melhor o Corinthians continuar usando o Pacaembu e ter o dinheiro que não tem pra ter que pagar essa merda desse estádio? Sim, igual. Que é um estádio lindo, é ótimo, é incrível o estádio, a gente já foi lá algumas vezes, mas o Corinthians não pode usar esse dinheiro. Então a arrecadação de receita fica retida. O Corinthians não pode usar, fica sem grana. Não era melhor usar o Pacaembu? Sim. Gastava muito mais pra reforçar o elenco? Bom, continuando, as eliminações do Palmeiras. Aí, Copa do Brasil 2017, nas oitavas de final, perdeu pro Inter. Ganhou fora, 1x0, e perdeu... 2x1, 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 perdeu fora. Aí tem a Libertadores 2018, que o Palmeiras acabou perdendo fora, normal, resultado normal. E em casa não conseguiu se impor, foi um empate 2x2, o Boca Juniors passou. É, o Boca também, é um resultado normal. Aí pediram até pra colocar a Copa do Brasil, que o Cruzeiro eliminou o Palmeiras. Mas, o Palmeiras jogou a primeira em casa, apesar de ter perdido, perdeu em casa. E fora, acabou empatando em uma onda, não conseguiu ganhar, foi gol do Barcos. Foi a primeira, jogou a primeira em casa, então não conta se perdeu a vaga em casa. Acabou perdendo o jogo em casa, que era o primeiro. E aí, os paulistãs que a gente falou, 2018 e 2019, que o Palmeiras acabou perdendo o título. E de novo, que o Palmeiras ganhou fora do Corinthians ano passado. Ganhou fora o primeiro jogo. E perdeu do Corinthians em casa também. Sim. E aí acabou... Gol do Rodriguinho. E aí acabou o Corinthians campeão. Mas, é isso aí, né cara? Tipo, o Palmeiras, eu acho que tem um enorme futuro, tem grana, não acho que a Crefisa vai sair. Então, eu acho que pro torcedor palmeirense, é suprimir essa raiva aí, parar com esse discurso de Paulistiga, se não gosta do campeonato, não jogue, né? Abra a mão, deixa o time do Sub-23 treinar, mostra os carinha da base lá pra tentar ganhar experiência e não jogue o Campeonato Paulista. Não ligue, se é tão pequeno o campeonato, não jogue. Não desdenha. É. Se ganhasse, ia ser pouco, a gente não ganha desde 90 e pouco. Desde 2008, finalmente ganhamos de novo e tal. Ia ser muito legal se o Palmeiras ganhasse pra torcida do Palmeiras, que tava nesse jejum do Campeonato Paulista. Faz 11 anos já. É, desde 2008. Então, quando perde, não vale nada. E quando ganha é legal? Então, é um discurso bem idiota, tanto de torcedor quanto de, principalmente, diretores e o técnico do clube. Eu acho que tem que mudar um pouco isso. E tem que ver também, Eduardo, o dinheiro que o Palmeiras tem? O jeito que tá gastando. Acho que tá gastando errado. Bom, mas aí já é outra conversa. Mas, é aquela coisa, se você não concorda muito com o que a gente falou, assiste o vídeo da Laura Maluf, que ela vai te elucidar melhor que é uma palmeirense falando do Palmeiras. Aí nunca fala assim, ah, vocês estão sendo clubistas contra o Palmeiras, então beleza, né? Então, se você gostou desse vídeo e gosta que a gente opine mais sobre outros clubes... Esse aqui vai ficar longo. Faz o cocô, curta o comentário, compartilhe. Fala assim, ó, fala também do seu time, do Santos, fala do Corinthians, faz um vídeo falando sobre a situação. É, porque aqui é um assunto de agora, né? É, esse foi um assunto que foi levantado aqui e valeu a pena a gente falar. Então, hoje que o Santos vai perder, a gente pode fazer também ou amanhã. A gente tá gravando antes da... Antes do jogo. ...da semia final. Então, comenta aí, vai ser importante pra caramba. Faz cocô, se inscreve no canal se você não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo a qualquer momento e tchau.